Música Equipa conjunta, oci Polícia e Imigração Dília, mutuco Polícia e Imigração Regional OECUCI, rala a operação Bahema Estrangeiro, srnb, rala o serviço e a resia administrativa especial OECUCI, ambeno, raioa. E a operação Polícia e Imigração identifica a Companhia Internacional Balun, nebe desconfia, facilita serviço para cidadão estrangeiro, rito no resenrito, inclui tripulante Balun, o cirro Berlim na Croma, tambalai e visto o trabalho. Detecta uma cidadão estrangeiro na rito no resenrito, não é uma viola visto, utiliza visto turista, pode rala a atividade profissional. E da lei viola a lei, imigração e asilo timor-leste, lei número 10, barra 2021, primeira alteração, com a lei número 11, barra 2017. E a operação NINILARAMOS detecta cidadão estrangeiro, nebe macfa, ansa-san, turdalam, e iha momento neba, foti imediata que das niha, iha lao o processo urgentemente, no halau que das cooperação ou imigração iha PLBN UINI, e ita haruka fila que das cidadão estrangeiro, e ita haruka fila que das niha nação origina, e o rio-russi, posto-fronteira, Sakato. Itamos aplica a coimas bania, e nia selu que das niha coimas, ita haruka abandona voluntari bania, saiu do território nacional, e bando, lavela tamo, o território nacional, durante o TINANTULU NILARAMOS. A pessoal, nos companhias, ser a Nibema, que for serviço a Nibema, la autorização, também dané viola, e tem lei de migração e agilio timor-leste. Também estado, contrato, o companhia, e companhia, e a obrigação, pode tratar trabalhador, ser a ninha legalidade, presença, e o timor-leste. E o ser a Nibema, que exerce, a atividade profissional, ser a tem que tratar, ser a ninha visto o trabalho. Imigração, nos aplica, ou na sanção, a companhia 9, onde apresenta, o cidadão estrangeiro, e o serviço de imigração, município dele, onde submete, o processo. Polícia de Imigração Regional, do Icúcio, a operação, nia semana coto, que não descobre, o cidadão estrangeiro, e o tronês, em rito, deve, desconfia, viola, a lei de migração, não prende, tripulante, balo, ou se rouber, na croma, nia pasaporte. João Carlos Tomás Suárez, Xemén.